Existe uma atitude que pode atrapalhar muito um negócio, que é o que comumente a gente chama de desequilíbrio emocional ou falta de inteligência emocional. Isso é o principal. E eu digo por quê. Quando você não tem habilidade para lidar com as suas próprias emoções, você não sabe muito bem onde colocar elas dentro de você, você comete erros, você toma decisões ruins, você toma decisão por inveja do seu concorrente, você toma decisão por orgulho, achar que você pode mais do que você de fato pode, a sua empresa não está tão bonha assim, você toma decisões por medo e aí você anda com o freio de mão puxado, você toma decisões por culpa, você fez alguma coisa e você se sente culpado e você tenta sempre resolver aquela culpa oferecendo mais do que você poderia para o seu cliente. Quando você não sabe o que fazer com as suas emoções, você acaba tomando decisões erradas. Isso prejudica o seu negócio, o seu caixa, o salário da sua equipe ou o bônus da sua equipe. Então a primeira coisa que todo empresário deveria aprender é como que eu equilibro, como é que eu tenho um controle maior sobre os meus comportamentos a partir das minhas emoções, que a gente chama de inteligência emocional. E esse é o critério número um. Se o empresário tem inteligência emocional, se ele tem controle sobre o que acontece dentro dele, ele chega onde ele quiser. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br e lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, dobresuaempresa.com.br